Pessoal, nós estamos sabendo de casos de ameaça de patrões em todo o Brasil. Patrão dizendo para o trabalhador que não deve votar no Lula e deve votar no Bolsonaro, porque senão vai ter demissão. Gente, são falácias. O que o empresariado, o que os patrões querem é manter os direitos, ou seja, manter a perca de direito que o trabalhador teve depois que Bolsonaro reassumiu. Eles estão com medo de Lula assumir e voltar a dar os nossos direitos trabalhistas. Quando Bolsonaro foi eleito, uma carta de empresários de patrões pedia a ele a redução dos direitos trabalhistas. E isso aconteceu, tá? Aconteceu. Hoje, para você entrar na justiça contra o patrão, não é mais de graça, hoje é pago. Ele reduziu o horário do almoço, entendeu? Ele criou o trabalho intermitente, os contratos são contratos sem muita transparência. Você tem que negociar com o patrão. Então, isso tudo foi redução dos direitos trabalhistas. Agora, fique de olho numa coisa, tá? Está lá, aguardando a reeleição do Bolsonaro, uma medida mais escravagista ainda. Acabar com folga aos domingos. Ou seja, por mês a pessoa teria só um domingo de folga. É isso que os patrões querem. É um trabalho praticamente escravo, tá? Por isso que eles não querem o Lula. Então, gente, o patrão fez pressão, fez medo de demissão, fica caladinho, tá? Diz que vai votar no Bolsonaro, mas a urna, a urna é secreta. Vote no Lula. Porque se o Bolsonaro ganhar, o trabalhador não vai mais ter folga aos domingos. Ele deixou para o segundo mandato essa medida insalubre, porque a Associação dos Empresários e Patrões já pediu isso daí ao Bolsonaro, tá certo? Então, gente, não tenha medo, tá? Com o Lula vocês vão ter emprego e vocês vão ter direito a folgar aos domingos. Com o Bolsonaro vocês vão perder a folga aos domingos, tá certo? E talvez nem emprego tenha, viu? Então, não vão na onda de sofrer pressão de patrão. Fique calado, não puxe briga, tá? Finja que vai votar. Faça como todo nordestino, tá? Seja fiel com você mesmo e com suas convicções, tá? Na hora de votar, ó, vote em quem pensa no pobre e no trabalhador. Não vote em quem pensa no patrão. O patrão, ele não vai desempregar, não. Ele não vai demitir, não. O que o patrão quer é um trabalho escravo. Isso a gente não vai deixar.